E aí galera, beleza? Gerson Radiante. E aí galera, espero que estivessem todos bem, tá? Galera, hoje eu tô com esse Golzinho 1.08 válvula aqui, é a 111, tá? E ele tá falhando, eu fiz um diagnóstico aqui no carro e vou mostrar pra vocês, tá? O que que tá acontecendo com esse carro? Esse carro é ano 2016, tá? Ele é bobina individual, ele não é uma bobina que distribui o cabo de vela pras velas, ela é cada bobina pra uma vela, tá? Vice-versa. E o cliente tá reclamando que o carro começa a falhar. Eu fiz os testes de bobina ontem, aparentemente a bobina tá ok. Só que às vezes o que acontece com essa bobina individual? Quando você começa a andar com o carro esquenta, ele começa a dar falha, tá? Mas a falha já veio aqui de baixa, troquei bobina de lugar, fiz todos os testes certinho. Eu tentei aqui o que? Que as velas desse carro tá zera, tá? Então a gente vai efetuar o que? Vou fazer uma limpeza de bico nesse carro, tá? Tá falhando cilindro. Trocar as velas e o filtro de combustível. Beleza galera? Vou deixar o vídeo com vocês aí. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos aí, tá? Ativa a notificação também, beleza galera? Compartilha nas redes sociais aí também. Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos lá galera, ó. No Gol G6 aqui, pra vocês verem, nos mais antigos, né? Bobina aqui do lado, certo? Os cabos de vela vêm e fazem a distribuição. Aqui não, aqui é uma bobina individual pra cada vela. Tá vendo? Então o que tá falhando nesse carro aqui é primeiro o cilindro, tá? Então eu já efetuei o teste. Como eu efetuei o teste primeiro de bobina? Quando eu tirava esse conector, o carro continuava falhando do mesmo jeito, tá? Aí quando você começa a tirar um... Esse ou os demais aqui, o carro já... Já morre. Por quê? Porque já tá falhando um cilindro. Então a gente vai substituindo a bobina. Passa a dar um pra quatro, ou um pra dois. E... O que acontecia? Tirava um, continuava morrendo. Então eu testei todas as bobinas nesse um pra ver, tá? Deu uma olhada nas velas. As velas tão, igual eu falei, no zero. Já tá bem ruim. Eu vou filmar pra vocês aí. Tá? E o cliente já vai efetuar a limpeza de bico. Esse carro já tá quase 180 mil km. Tá aí o cliente pegou o carro pouco tempo e não sabe da manutenção desse carro aqui. Não sabe histórico de manutenção. Beleza, galera? Então eu vou tá efetuando, tirando aqui e mostrando pra vocês, tá? O código das velas desse carro, como que é bobina individual, é esse código aqui. Tá bom? Pra quem tem dúvida, eu vou abrir aqui, ó. NGK. Pra mostrar pra vocês. As velas novinhas, tá? Tirar um aqui, ó. Beleza, galera? Galerinha, vamos lá. Já tirei todas as bobinas, tá? Vou explicar aqui pra vocês como conseguir tirar essas velas. chave 16, tá? Pito 16. Com a traquinha. Consegue tirar as velas aí, tá? Aí você me fala, pô, Gerson, como eu vou conseguir tirar a vela lá de dentro? Com a própria bobina, você vem, já tá solto lá, aperta, puxa, a vela sai junto com a bobina, tá? Já acabei de colocar as velas aqui, tá? Que é ruim de ficar filmando. Galera, mas olha o estado dessas velas. Não preciso falar mais nada pra vocês, né? Então, beleza, vamos lá. Agora vou colocar as bobinas de volta, tá? Vou desmontar essa parte aqui dos bicos, colocar os bicos lá na equalização e vou estar mostrando pra vocês. Beleza, galera? Galera, voltando no Gol G6 aqui, tá? Já desmontei aqui as flautas. Ó, os bicos tá aqui na minha mão, as travinhas eu coloquei aqui em cima, tá? O estado dos bicos aí, eu vou colocar lá na máquina. Fazer a limpeza e a equalização deles. Beleza, galera? Vou aproveitar também e fazer uma limpeza nesse TBI dele. Apesar que não tá muito sujo. E é isso, galera. Bocando pressão, fazendo a equalização aqui pra ver como que tá os bicos. Tá funcionando, velho, pô. Aí, galerinha, ó. Será que ficou limpo? Vou só dar o resultado final agora. Aí, galera, filtro de combustível no lugar, tá? Que dá um pouquinho de trabalho mesmo esse filtro de combustível. Precisa de um alicate aí pra tá apertando pra tirar essa trava, tá? E aqui ele tem essa travinha aqui embaixo, ó. Que você consegue puxar e tirar, tá? Aqui o filtro quebrou. Tá vendo? Essa parte aqui. Essa parte ficou aqui dentro desse... desse plug. O que que eu fiz? Coloquei um parafuso lá dentro e puxei. Tirou a trava. Pra vocês perceberem aqui, ó. Tá quebrado. Tá? É isso aí, então, galera. Filtro de combustível já substituído. Agora a gente vai colocar os bicos no lugar e ligar o carro. Galera, G6 finalizado, tá? Graças a Deus aí. Ó, bem estabilizadinho. Acabei de dar partida no carro. Tá bom, galera? Peço pra vocês aí deixar o like, compartilhar com os amigos, ativar o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Beleza, galera? Deus abençoe cada um de vocês. Tá? O carro tava falhando o cilindro, tava tremendo o motor todo. Agora é o carro bem estabilizado. Tá, galera? Dá uma limpada aqui na capa para o cliente. E é isso daí. Carro finalizado. Carro finalizado. . .